Olá, sejam bem-vindos ao curso de Cartografia. Sou o professor Gabriel Santos, atuo como orientador e AD do curso de Graduação em Geografia, professor de curso preparatório para o Enem e realizo pesquisas práticas do docente segundo Paulo Freire e a formação de professores. A aula de hoje, escala. A escala cartográfica é um importante elemento presente nos mapas, sendo utilizada para representar a relação da proporção entre a área real e a sua representação. Em escala, escala é o que indica quando um determinado espaço geográfico foi reduzido para caber no local em que foi confeccionado, de forma de material gráfico. Sabemos que os mapas são reproduções reduzidas de uma determinada área, mas essa redução não ocorre de forma aleatória, e assim de maneira proporcional, ou seja, resguardando uma relação entre as medidas originais e suas representações. A expressão numérica dessa proporção é a escala. Existem duas formas, dois tipos de escala, isto é, duas diferentes formas de representá-las, que é a escala numérica e a escala gráfica. Por exemplo, em uma escala de determinado mapa, está lá 1 para 500. Significa que a escala, que significa que para cada centímetro do mapa, representa 500 centímetros no espaço real. Consequentemente, a escala é de 1 por 500. A numérica, como o próprio nome sugere, é utilizada basicamente por números, para a gráfica, já que a gráfica utiliza-se de uma esquematização. A escala numérica representa em forma de fração a proporção da escala, havendo dessa maneira o seu numerador e seu denominador. Como a gente pode ver aqui, numerador, que aqui no caso 1, é a área do mapa. E aqui o denominador, que é a área real. Convém geralmente deixar o numerador sempre com 1, para assim sabermos quanto cada unidade do mapa equivale. Quando ela não possui medida indicativa, como centímetros, metros ou quilômetros, em sua anotação, significa, por convecção, que ela está em centímetros. Caso contrário, essa unidade de medida precisa ser apontada. Então, sempre que a gente vê lá na escala, no mapa, que não tiver nada, igual aqui não fala se é centímetro, se é quilômetro, se é metros, se é milhas, então se considera que é centímetros. Nesse esquema aqui, a gente pode perceber que cada intervalo entre um número e outro, ou assim, ou nesse aqui, representa uma distância específica, que é a equivalente apontada para a escala. Esse tipo de escala possui o mérito de aumentar e reduzir, juntamente com o mapa. Assim, se eu transferir um mapa que estiver em um papel maior para um pôster grande, tipo, se eu pegar um... falei errado. Se eu pegar ele que está em um pôster menor e colocar em um pôster grande, a escala continuará correta. O que não aconteceria se fosse a escala numérica, que neste caso teria que ser recalculada. Quando a gente vai pegar um mapa lá, dependendo do jeito que for impresso, do jeito que for colocado as escalas, esse aqui, quanto eu posso esticar e posso diminuir ela, que sempre vai ser o mesmo tamanho entre um espaço e outro. Porque ela vai aumentar junto com a imagem do mapa. Entenderam? A escala natural... Temos uma escala natural quando o tamanho físico do objeto representado no plano coincide com a realidade. Própria para representações onde se faz necessário uma alta fidelidade de representação da região a ser reproduzida. A escala natural é representada numericamente por um por um. Ou um por um. Temos a escala reduzida. A escala reduzida representa uma área em que é maior, na realidade, do que sua própria representação. Tal escala é geralmente utilizada em plantas de habitações e mapas físicos de território de um tamanho extenso, onde faz necessária redução por motivos práticos, que chegam a ser de um para cinquenta mil, um para cem mil. Para que conhecer o valor real de uma dimensão, é necessário multiplicar a medida do plano pelo valor dominador. Temos a escala ampliada, que, por sua vez, é utilizada quando é necessária a representação de detalhes mínimos de uma determinada área ou, então, a representação de territórios de tamanho muito reduzido. Em tal caso, o valor do numerador é mais alto que o valor do denominador, sendo que deverá dividir-se pelo numerador para conhecer o valor real da peça, por exemplo, aqui na escala abaixo. Dois para um. Então, significa que a cada dois centímetros do mapa real corresponde a um centímetro no espaço real. Um centímetro ou um metro, de acordo com o que estiver no mapa. Aqui é a mesma coisa. Dez centímetros do mapa corresponde a um metro no real, ou um quilômetro, e assim vai. De acordo com as normas 4.455, de 1996, desenhos técnicos, as escalas, recomenda-se utilizar a seguinte escala normatizada. Escalas reduzidas, onde a gente pode ver 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 50, e assim vai. Escala natural, que é de 1 para 1, e escalas ampliadas, que é de 100 para... 100 para... 100 para... 100 para 1.100, e por assim vai. Escalas numéricas, unidade por unidade, é gráfica. O número da direita é do símbolo, e o valor da realidade é o número da esquerda. Um exemplo seria 1 para 100 mil, que indica que uma unidade qualquer do plano representa 100 mil, dessa mesma unidade na realidade. ou seja, dois pontos do plano que se encontram a 1 centímetro, estarão na realidade a 100 mil centímetros. Se estão no plano a 1 metro, na realidade, estarão a 100 mil metros, sendo assim com qualquer unidade considerada. Podia ser quilômetros, milhas, indiferente. A escala numérica é representada a relação entre o valor da representação, a escala unidade por unidade, e a igualdade expressa de duas longitudes, a do mapa, a esquerda do símbolo, do igual, e a da realidade, que fica à direita do símbolo, do igual. O cálculo da escala. Para calcular a escala, basta lembrar do conceito escala, é igual à relação de visão entre a área do mapa. Assim, para calcular uma escala de um mapa, em dois pontos, estão a 5 centímetros de distância de um para o outro, sendo que no mundo real, eles estão separados por mil centímetros, basta aplicar a fórmula. Escala é igual a 5, que é a distância de um para o outro, dividido pela separação entre um e outro. E aí vai dar o resultado. Obrigado por assistir, se inscreva no nosso canal. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Ou qualquer dúvidas, quiser que a gente faça alguma aula específica para você, só deixar aqui nos comentários, que a gente se encontra na próxima aula. E aí E aí Obrigado.